Chegou a hora E cola a bunda no chão Colala a bunda no chão Com a mão no joelho Essa é a nova do DK, novinha preste atenção Leimão lançou o tic tac, eu vou lançar cola bunda no chão Pra as novinha do serrão, acompanha o grave E cola bunda no chão, cola bunda no chão, cola bunda no chão Com a mão no joelho Go, cha, 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 cha Go Go